Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui com a minha amiga, Thaís. Thaís. Bom, a gente veio fazer um vídeo aqui do Smooth Challenge. Espero que vocês gostem. Explica como é que você... É assim, tem as... é base? É, essas coisas. Tem as bases que é leite e riferi. Bota a minha senhora cá. Não mostra a marca porque eles não estão nos pagando. Tá, 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 tá. Vai ter que misturar um monte de coisa... Tem os papelzinhos aqui, né, que daí a gente vai tirar e... É, nós não vamos explicar porque vocês vão endovendo, tá, que nós vamos botar aqui dentro dos nossos copos. Bom, esses copos aqui são pra nós... Botar as coisas? É, e esses daqui são pra nós pegar e cuspir dentro. E esses daqui pra beber? E esses daqui são nossos copos pra tomar água. E daí tem que ter gelo aqui dentro. O Jô tá derretendo. Bom, então vamos começar. Então, vamos... A base. Aí. Opa. Essa base, vamos ver. Ai, que força! Eu peguei leite! Rafa! Eu não gosto de leite. Gente, minha letra, vocês nunca vão entender. Não. É, bota esse... Se nem eu entendo. Olha, minha capinha bonitinha, muito linda, muito maravilhosa. O meu é melhor que o dela. Ah, dá que leite. Ó, tem de... Vou atrás de negócio. Não basta, eu vou botar... Assim? Assim tá bom. Assim tá bom. Bota mais! O meu também tem mais. Era bom ter botado da medida que eu botei, né, criança? Tira o queijo da frente. Aí. Aqui. Aí. Tá, me dá meu laranjinho aí. Bom, então, agora vamos fazer... Pega o papel tesouro. Pega aí. Pega aí. Quem vai pegar aqui? Ah, tá. Pega o papel tesouro. Ah! Júlio, calma aí. Mostarda. Eu vou pegar uma colher. Já vamos. Vou pegar uma colher. Que eu não leio. Bom, e eu peguei molho inglês. Inglês. Molho inglês. Eu peguei molho inglês. Molho inglês. Molho inglês. Minha mostardinha. Cabeira? Será que eu vou ter que comer isso? Porque eu não vou comer isso aqui de verdade. Não vai. Sério. Nossa, aqui vocês nem abriram. Parei de estar aqui na casa dela. Aqui é mojo. Que é bozinho? Ah, não. Obrigado. Pode comer. Só vou ter um pouquinho, tá? Umas três colherinhas. Não sei o que pode comer isso. Eu vou pegar um negocinho pra ele, tá? Sabe? Que é só me... Ah! Pegou meu dedo. Eu acho que ele tá bom. Tá. Deixa mais um pouquinho. Seu pai chegou... Ah, tá bom. Eu não sei. Eu tenho que fugir aqui pra mim. Deixa ele me molhar daqui. É... Prontinho. Tá. Bom, agora você vai te pegar. De novo? Sim, né? Tá. E o teu então que tá com uma merenda. Tá com uma merenda. Canela moída. Isso não vai deixar. O que foi? Pepino. Gente, não tem nada bom aqui, na verdade, né? Tinha que ter uma coisa boa aqui dentro. Canela. Não, eu só peguei canela. Eu peguei canela. Ali, ó. Pepino. Pepino em conserva, tá, gente? Canela moída, que não dá pra ver direito, porque descreve muito mal. É, minha letra não é muito legal. Eu sei. Eu prefiro minha letra e minha... Ali, ó. Pepino em conserva. Ah, mas que eu tô bom. Que noite. Tá, o meu tá ficando uma merenda aqui. Não tem outra colher. Pô, eu peguei só pra ti uma colher. Não é que eu só podia... É só pra ir botando, depois nós vamos mostrar. Depois eu dou uma... Ai, tu, vai. Ô, vai botar o negócio ali. Sacode primeiro, né? Mas tudo bem. Ai, tu nem me viu o que tem que ver, canela. Por favor, não seja ouro. Não seja ouro, não seja ouro, não seja ouro. Limão. Ketchup. Próximo é o... Ui, que nojo. Ai, ketchup. Não é ketchup, é mostarda, não? Que nojo. É ketchup. Da real, mas pelo menos tem uma gostosa. Ai, que nojo. Não é assim. Não é assim. Calma. Tu tem que descascar ele, minha filha. Ai, tu nem aí. Ó. Vamos botar o suquinho na verdade. Depois vamos fazer também um desafio, gente. De chupar limão no mesmo dia. E a gente vai pra nós estar fazendo o nosso trabalho. Tá, que nojo. Por que esse que tem que ser muito grande, hein? Porque eu tenho que botar tudo. Eu odeio isso, gente. Quando eu era pequena, eu misturei uma coisa. Tem outro aqui também. Ah, porta. O que? Eu tomei esse troço aqui, nojinho. Ah, pega um, agora você tem dois. Deu bem certinho pra nós dois. Eu não quero pegar ovo, eu não quero pegar ovo. Eu não quero pegar ovo, eu não quero pegar ovo. Eu não quero pegar ovo. Eu não quero pegar ovo. Eu peguei ovo. Deixa eu cortar pra ti. Tá, quebra. Eu gosto. Ai, que nojo, que nojo. Eu não quero ovo. Nossa, já deu. Tá, já deu. Que nojo, que nojo. Eu não quero nem ver essa nojento. Que nojento. Qual é que é o nome? É... Jelly Bear. Não? Não, peraí. Ih, tem cupim aqui. Não! Ah, deixa. O que que eu peguei mesmo? Tu pegou... Nada. Nada! Boa! Não! Eu não botei queijo. Tu não botei queijo? Ah, a gente pega o nosso vovôzinho. Então o queijo. É, né? Pega um pedacinho pra cada um. Tu já botou aquele pequeno? Na verdade, eu dei queijo. Já. Esse aqui não é nada, gente. Esse aqui é pequeno. É! Ai, tanto faz. Fica pra ele se queimar ou não é? Ai, tu quer o meu mole. Ai, fica pra dizer. Vou pegar o meu deciminho. Eu não vou comer tudo. Não, não, não. Que gosto. Bom, agora nós vamos pegar a batedeira e vamos... Não, mas a gente vai mexer assim, né? Não, vamos pegar a batedeira pra poder... Esses negócios aqui que são grandes, nós vamos ter que bater. Ou cortar. Não, tira. Ai, que nojo. Não, não. Não dá pra bater, porque senão vai ficar com o leite. Esse negócio aqui não vai dar. É melhor bater na mão. Minha querida, vamos ter que bater isso aqui. Pra ficar mais nojento. Ai, que nojo. Eu tô com ovo, você não sabe, tá? Então, nós temos que bater isso aqui. Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Ai, que nojo. Deixa eu te mostrar pra você. Ai, que nojinho. Quer comer um pouquinho? Não, obrigada. Pode comer. Nossa, bem que nem comer tudo. Já quero comitado. Bom, Liana, vamos bater aqui e aí eu já volto. Já volto. Ai. Que coisa fofa, né? Que coisa lindona. Bom. Bom, gente, agora nós vamos pegar aqui. Olha só. Vamos correr assim. Vamos botar aqui na frente. O meu primeiro. 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 Ovo. E do que? O que chimia? O que chimia, gente? Eu prefiro o ovo do que chimia. Sério, prefiro o ovo do que chimia. Eu não. Eu já comi o ovo assim, tirando a casca já. É bom. Eles não quebram pra... Deixa eu pegar pra cá. Ah, eu acho que isso aqui não dá porque isso aqui tá quebrado. Isso aqui não funciona. Tá, então vamos pegar o outro lá. Pronto. Agora vai se ligar. Tá fedendo. Deixa eu ver. Tá fedendo. Tá fedendo. Tá fedendo. Ui, ficou fedendo a limão. Tá, já deu. Ah, sim, não tá ruim. Tá, deixa eu agora limpar ele ali. Ficou uma calzinha. Olha que nem serve aqui direito. O que que você tá fazendo aí? É o desafio... Pausa aí, rápido. A gente teve que misturar um monte de coisa, você sabe? É? Sim, é tipo smooth challenge. Tu tem que pegar uns papelzinhos, daí tu vai... O nome do negócio que tu vai ter que botar lá dentro, daí depois tu sacode e depois tem que tomar. Tu não tomar. Mete. Tá, então agora eu vou botar o meu aqui. O meu tem até pepino, tia. E o meu tem ovo. Pior que o dedo. O meu tem chimia. Meu Deus, achei que não. Ai, que louco o queijo ali. O queijo pendurado. Isso é muito, né, chimia? Pera aí. Se prepara pra expir. Um, três e... Um, dois e... Um, dois e... Um, dois e... Um, dois e... Deixa eu ver. Um, duas e dois. Um, dois e três. Um, dois e três. Tem que ir até o alçú, um vermelho, lá. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. Tá, agora deixa eu ver o cheiro do negócio Tá, vou botar um perfuminho aqui Pra reciclar Vou botar esse aqui Aqui Ó, também tem um ingrediente a mais do que um Ó, ó, foi a mão Nossa, subiu tudo, né? Tá febindo, tá febindo Vovó, não cheira, não cheira, vó Tá febindo A próxima vez você não tá cá Ó o gelo aqui, ó Tá, agora bota no teu copinho Teu copo melecado de nojeira Ui, ficou tipo um sorvete Um margosa O meu Ó, pelo menos o meu parece um negocinho Então deixa eu tirar aqui Antes do meu soque Vamos lá, agora Eu tô com medo Tá, deixa eu botar esse negócio Tá, vamos ver qual vai ser o primeiro Vem cá Não, pera aí Como assim? Dola si já é a mesma coisa do que Pela se pode usar Tá Dola si já Tu com mais? Eu ganhei isso, entendeu? Não, começa porque antes tu começou, minha querida Agora tu... Ai, né, que nojo Não é bom Não, eu tô ruim Não Ah, tem que ficar Olha que eu vou no banheiro E tirar o batom Calma Não, eu vou usar a coca Bom, então eu vou tentar experimentar agora no meu Eu experimentei um pouco Eu limito aqui no meu Ele ficou como assim Um mirado aqui Vou ficar com o meu outro patinho Estou grato aqui perto de mim Mãe Se eu morrer eu te amo Uau Tá Ai, isso aqui é o janto E aí, é ruim? Gosto no copo É, meu louco E aí, eu jogo os piscos aqui Pum E aí 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 E aí